Música 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 Galera, aqui é Guto Loureiro Bruno Loureiro Estamos indo para Campo Verde Depois já estávamos na Chapada dos Camarões Fazendo um rapel Música Música Agora a gente está indo para o Bodega Lá em Campo Verde Vai ter uma balada hoje lá no Bodega Então vocês vão saber o que aconteceu lá Agora Música 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 E eu não quero ver o que é o que é o que é o que é. E eu não quero ver o que é o que é. E eu não quero ver o que é. E eu não quero ver o que é. E eu não quero ver o que é o que é. E eu não quero ver o que é o que é o que é o que é. O que é isso? 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 É isso aí Se você curtiu Quer contratar DJ Guto Loureiro Facebook.com Barra DJ Guto Loureiro Guto Loureiro.com.br Ou tem mais? Tem Instagram Arroba Guto Loureiro DJ E o que é isso? E telefone 6799079917 Até a próxima. Tchau!